O Grupo As Voluntárias de Cristo estará promovendo um A Noite do Caldo, um evento beneficente com a finalidade de angariar recursos para o trabalho com idosos que este grupo desenvolve há vários anos em Jatai. Este já é o quinto ano que o grupo realiza a Noite do Caldo. A Noite do Caldo promovida pelo Grupo As Voluntárias de Cristo acontece no próximo dia 22, quinta-feira, a partir das 20h, no Salão Social de Festas da Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB. Quem vai falar um pouquinho com a gente sobre mais essa edição da Noite do Caldo realizada pelo Grupo As Voluntárias de Cristo é a voluntária fundadora, senhora Nilva Maria Timenezes Coelho. Dona Nilva, é uma noite bastante importante para o Grupo As Voluntárias de Cristo e que requer mais do que nunca a participação da comunidade de forma geral. Sim, a ajuda, a presença da comunidade, então a gente conta com todos. Nós já estamos no quinto ano do Caldo e a gente conta certeza que vai ser um sucesso como todos foram. E a gente observa que o Grupo As Voluntárias de Cristo tem obras sociais bastante importantes que beneficiam várias famílias da nossa comunidade. E toda a renda arrecadada com a realização da Noite do Caldo é em prol dessas obras. É, sim, nosso grupo, o objetivo deles são os idosos. Nós cuidamos dos idosos acamados, então toda semana a gente leva a cesta básica e nós cuidamos, assim, não tem número muito certo, mas mais ou menos umas 60 famílias. E é com o trabalho nosso, que vocês estão mostrando aqui, né, e a gente cuida deles nas casas. A gente visita, dá assistência nas casas deles, do idoso acamado. Além de estar participando, se confraternizando na Noite do Caldo, as famílias, além dessa boa ação, vai poder também ter um momento de descontração, os amigos se encontrarem. Sim, temos a música ao vivo, sabe? Então é um ambiente muito agradável, é uma noite muito boa. Então eu estendo o convite, o apelo para toda a comunidade, os amigos, os parentes das voluntárias que visitam, sabe? E também aproveitar para visitar nosso grupo aqui. A gente acolhe todas as voluntárias que estão dispostas a trabalhar, né, a ajundade, assim como doação. Então a gente convida também a todos, crochê, bordado, pintura, costura, tudo aqui a gente faz. Então eu aproveito também para fazer o convite. E quanto à Noite do Caldo, os ingressos já estão à venda também? Quanto custa? Já estamos vendendo, já estão com todas as voluntárias e é 25 reais. É um valor ínfimo em relação ao benefício do trabalho social que é desenvolvido pelo grupo com as pessoas que acabam sendo beneficiadas, conforme a senhora contou há pouco. Então, é isso, não é isso. Nós temos, acho que são 5 a 6 variedades do caldo. O caldo é feito por todas nós, voluntárias também, e é uma coisa muito boa, muito bem feita, feito com muito amor. Olha, gente, então, 5 ou 6 variedades de caldo, música ao vivo, muita descontração e boa ação. Não deixem de participar da Noite do Caldo, promovida pelo grupo As Voluntárias de Cristo, no dia 22, próximo, quinta-feira, a partir das 20 horas, no Salão Social de Festas da AABB, Associação Atlética Banco do Brasil, ingressos já à venda, podem ser adquiridos com as voluntárias pelo valor de 25 reais. Algum telefone para contato às pessoas que estão nos assistindo neste momento, Dona Nilva, e já queira antecipar a compra do seu ingresso? Então, aqui o nosso telefone, que hoje nós estamos aqui o dia todo, então é 36313872. E também os nossos telefones, que são, né, vários. E ligando aqui, nas terças-feiras, que as reuniões acontecem às terças, as pessoas vão estar podendo, inclusive, acessar outros números também de outras voluntárias. De outras voluntárias, né, todas estão vendendo. Atualmente, mais de 80 voluntárias internas e externas estão inscritas no grupo. Uma vez por semana, elas se reúnem para desenvolver os trabalhos manuais de costura, bordados e crochês. As reuniões de trabalho são realizadas sempre às terças-feiras, na sede do grupo, localizada na Rua Santo Antônio, 953, no bairro Jardim Rio Claro. Aqui, são confeccionadas as peças para serem comercializadas no Bazar Anual das Voluntárias de Cristo, que é realizado anualmente, sempre no mês de dezembro e antes do Natal. Também, com renda beneficiente, as obras sociais desenvolvidas pelo grupo, que, quinzenalmente, beneficia mais de 60 famílias com cestas básicas. Mesmo antes do Bazar Beneficiente, esses bordados e crochês podem ser adquiridos diretamente na sede do grupo, por meio de contato com qualquer uma das voluntárias. Legenda Adriana Zanotto